Essa adquisição vai ao encontro da estratégia do Grupo Allianz nos mercados-chave. O Grupo Allianz, aqui na Sudamérica, como no Brasil, o que quer é ter uma posição de relevância e uma posição de liderazgo nos mercados onde atua. Hoje nasce essa nova Allianz, uma empresa que olha para o futuro e que inicia a combinação estratégica dos negócios de Allianz e Sudamérica Auto, unidos com conhecimentos e com experiências locales e globales para constituir uma empresa bem sucedida. Temos os ingredientes e as capacidades para fazer que essa empresa atinja a nossa meta, que é ser a melhor companhia do mercado brasileiro. Para seus corretores, assessorias, parceiros de negocio e clientes. Com esta adquisição, Allianz passará a ocupar a segunda posição no mercado de seguros de automóvel e a figurar entre as três principais seguradoras terramas ambientais no Brasil. O Grupo Allianz, aqui na Sudamérica, o Grupo Allianz, o Grupo Allianz, o Grupo Allianz, o Grupo Allianz, o Grupo Allianz. O Grupo Allianz, o Grupo Allianz, o Grupo Allianz, o Grupo Allianz.